Item 29, processos 48.500, 18.56, 2012, 30, 21.77, 2012, 88 e 23.71, 2012, 63. Recurso administrativo interposto pelas empresas Usina de Energia Eólica Carnaúba, S.A., Usina de Energia Eólica Santo Cristo, S.A. e Usina de Energia Eólica São João, S.A., em face do despacho 2.538, de 2015, emitido pela SFG, que liberou para operação comercial as unidades geradoras de 1 a 9 das centrais geradoras eólicas Carnaúba, São João e Santo Cristo, localizada no município de São Miguel do Gostoso e no município de Toros, no estado do Rio Grande do Norte. Relator, doutor André Pipitone. Srs. Diretores, aqui o processo é análogo ao interior. E aqui eu chamo a atenção que os empreendedores se apegam à execução física do empreendimento, entretanto, isso não é o único critério. Tem que ter o parecer de acesso e tem que ter o sistema de medição e faturamento, o SMF, aprovado pela CCE. E nesse caso, a gente chama a atenção que as datas solicitadas pela autorizada para cada unidade geradora, elas variam de 23 de abril a 19 de maio, e que os requerimentos foram protocolizados na ANEL somente em 17 de junho de 2015. Então, não tem como a gente sequer apreciar uma data anterior ao pedido do agente, ainda mais numa situação complexa como essa. E esses requerimentos foram, então, protocolados em 17 de junho e complementados com todos os requisitos da Resolução 583, somente dia 30 de junho, que foi, então, a data em que as pendências foram consideradas pela fiscalização da ANEL, que é a área que tem a competência para fazer esse juízo, como sanada. Então, pelo despacho 2538, de 5 de agosto, a SFG liberou como hábito a operação comercial, as unidades geradoras, a partir de 30 de junho. E, em 22 de julho, a autorizada, então, requeriu que fosse reformada a decisão. Em 17 de agosto, a SFG, em juízo de reconsideração, manteve a data original. A Procuradoria já se manifestou. A tabela 1 traz aqui o elenco de unidades geradoras. E eu passo ao dispositivo de voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48500-0021-77, tem dois zeros a mais aí, 2012-88, o 0023-71-2012-63 e o 0018-56-2012-30, voto por conhecer do recurso administrativo e, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento. Próximo.